O deputado Ivan, que está aqui, deputado Ada de Luca. Estou chegando em loco também. Três minutos, os senhores iam me encontrar. Ok, já vamos começando então. Estamos ao vivo? Boa tarde a todos, deputados e deputada. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Inicialmente, colocamos em discussão a ata da reunião anterior, previamente entregue nos gabinetes. Havendo quem queira discutir. Em votação, favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhores deputados, em atenção ao expediente, recebemos um ofício do presidente do Instituto Internacional Arraiara, Juliano Bueno Araújo, a respeito do pedido de revisão da Política Estadual de Transição Justa e o Polo de Transição Energética Justa do Sul de Santa Catarina, Projeto de Lei nº 270, 2021. Nós acolhemos o ofício aqui na comissão, mas o projeto já foi votado na tarde de ontem, já foi aprovado por essa casa. De qualquer forma, acolhemos e vamos olhar com atenção. Dando prosseguimento, temos, senhores deputados, um requerimento de autoria desse deputado. Nós estamos fazendo reuniões no Estado com relação à implantação do 5G. Só uma questão de ordem, presidente. Pois não. Não, eu estou aqui no gabinete acompanhando, João. Claro. Eu pedi para o Henrique, que trabalha comigo, te pegar o meu projeto. Tudo certo. Se puder relatar para mim. Com certeza. E aí eu vou ficar acompanhando online a reunião. Com certeza, senhor. O resultado do seu assessor é muito eficiente, já me passou tudo, já está tudo certo. Não, mas eficiente mesmo vai ser o senhor que vai poder ainda relatar por mim. Com certeza. Com muita alegria. Valeu, amigo. Uma honra poder servi-lo. Senhores deputados, apresentei um requerimento, nós fizemos várias reuniões, representantes da Anatel, representantes da CATE e das Câmaras de Vereadores, que precisam adequar a legislação, e nós estamos fazendo aqui um requerimento para que possamos convidar o presidente da Selesc, em função da rede de fibra ótica, que é uma situação da infraestrutura do 5G. E também os representantes da Unifique, que é a empresa que ganhou o leilão aqui para o sul do país. Então, é um requerimento que submeto a vossa excelência, claro, para o ano que vem, mas eu acho que é importante a nossa comissão acompanhar isso. Coloco aí em discussão, está vendo quem quer discutir, aí em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também temos, então, a relatoria de vários projetos com relação à nossa comissão. Começamos pelo deputado Ivan Nats, por favor, deputado. Projeto 46.4, 2019. Vossa excelência, muito bem-vindo, como nosso relator. Bem-vindo, deputado Bruno Souza também. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados e deputadas. Apresento à comissão o relatório ao PL 46.4, 2019, que dispõe sobre a juntada de documentos por advogados no processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, direta e indireta. De autoria do deputado Nilson Berlanda, da relatoria desse deputado. Trata-se em síntese do projeto de lei que autoriza os deputados a autenticarem documentos, a serem apresentados nos processos que têm relação com a administração pública estadual direta e indireta, dispensando autenticação pelo cartório. O projeto tramitou regularmente dentro das demais comissões e é de interesse público, a razão pela qual apresento o voto favorável à aprovação do projeto, senhor presidente. Senhores deputados, agradeço a relatoria do deputado Ivan Nats, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também, projeto parecer deputado João Amin, deputado João Amin, referente ao projeto, faço a leitura aqui a pedido do eminente deputado, referente ao projeto 53.3-2021, autor, deputado Bruno Souza, dispõe sobre o regime de prestação de serviço público de loterias estaduais. Tem o objetivo de delegar os serviços de loterias ao setor privado, por meio de permissão, com o fit de promover a diversificação econômica do Estado de Santa Catarina, conforme a severa o autor e sua justificação, páginas 3 a 5. A matéria foi lida no expediente, seguiu todo o rito, foi também emendas modificativas não acolhidas na CCJ. A Secretaria de Estado da Fazenda opinou pelo arquivamento do projeto e análise, em razão de coexistir proposta e elaboração do Poder Executivo sobre o tema. Na sequência, recebeu o parecer favorável de seu relator, que foi aprovado na CCJ por unanimidade em reunião virtual, ocorrida em 13 de julho de 2021. Rato contínuo, proposição, seguiu a Comissão de Finanças, conforme originalmente apresentado, na qual foi também aprovada a sua admissibilidade, tendo, então, tramitado a Comissão de Trabalho e Administração dos Serviços Públicos, recebendo o seu parecer favorável, aprovado por unanimidade do colegiado. Na sequência, aportou nessa comissão o voto da análise da matéria, no âmbito dessa comissão, combinados com o artigo de regimento interno, a justificação e constato que a proposta e a apreciação é pertinente e convergente ao interesse público, merecendo, pois, prosperar neste Parlamento. Ante o exposto, considero seu trâmite nas comissões permanentes, que a esta procederam, estando superada, pois a análise quanto à juridicidade, legalidade e constitucionalidade voto pela aprovação do projeto de lei, é o parecer do deputado João Amin. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também temos da deputada Luciane Carminati. Alguém foi designado para representá-la? Não? Então, temos na sequência deputado Bruno Souza. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de manifestar nessa brilhante comissão regida pelo senhor. Eu gostaria de relatar aqui, então, o projeto 364.4 2016, projeto do autor deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever de supermercados e estabelecimentos congêneres localizados no estado de Santa Catarina, adaptarem os carrinhos de compra para atender as necessidades de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Sendo assim, já que nós temos um projeto que afeta os supermercados, eu faço aqui uma diligência, a Cates, para saber se existe a possibilidade dessa adaptação, se é factível. Faço uma diligência para que a gente possa consultar a Associação Catarinense, que trata do tema, para sabermos e podermos julgar com mais qualidade quando o voto formos proferir. Muito bem, eu parecer o deputado Bruno Souza pelo diligenciamento. Coloco aí em discussão. Sr. Presidente, eu observo que esse projeto de lei já tramita aqui desde 2016, 17, 18, 19, 20, 21, cinco anos. Cinco anos tramitando um projeto de lei. Qual o resultado prático para o nosso voto com relação ao resultado da diligência? Eu queria fazer uma manifestação contrária à diligência para que a gente pudesse avançar aqui no projeto de lei, Sr. Presidente. É um projeto que já está há seis anos aqui, de interesse social, e a gente nota que o resultado das diligências não muda absolutamente nada o relator, o voto do relator. Eles só servem para atrasar o trâmite do processo, a razão pela qual eu apresento o voto contrário de diligência. Ok. Nós estamos discutindo o voto pelo diligenciamento. Vamos colocar em votação, se houver mais alguém que queira usar da palavra. Coloco, então, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram, contrários se posicionem. Temos dois votos contrários. Deputado João Amin não se manifestou, nem deputado Bruno Souza, obviamente. E presidente vota também? Tem empato, mas aí não tem outro voto. Ok. Então, eu acompanho o voto do relator pelo diligenciamento. Muito bem. Temos também, deputado Bruno Souza, mais um projeto de sua relatoria. Eu tenho em minhas mãos o projeto 247-2019, que é do autor Kennedy Nunes, que ele obriga operadoras do plano de saúde no âmbito de Santa Catarina a informarem aos usuários, com antecedência mínima de 30 dias, o descredenciamento de suas redes de unidades conveniadas, laboratórios, clínicas, consultórios, hospitais, etc. E adota outras providências. Na verdade, senhor presidente, o projeto é muito bem intencionado, mas sendo muito sucinto com o voto, para não ocupar muito os senhores, mas já existe uma ampla regulamentação da ANS sobre o assunto. Isso já está muito bem regulamentado por regulamentação da própria ANS, que é muito que é mais flexível também e se adapta melhor às mudanças trazidas pelo tempo e pelo contexto econômico desses planos também. Então, eu faço um voto contrário no âmbito dessa comissão, justamente porque já existe essa regulamentação. Muito bem, coloco em discussão o voto contrário do relator, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, a deputada Luciane pediu-nos que relatasse também o projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre o vídeo-monitoramento de obras públicas custeadas direto ou indiretamente, total ou parcialmente com recursos da administração pública direta ou indireta do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O parecer da deputada é pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também, deputado Marcos Vieira pediu-nos que relatasse dois de seus projetos. Um deles, de autoria do deputado Volney Weber, que estabelece diretrizes sanitárias para empresas e estabelecimentos que realizam serviço de entrega, de livre, no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Parecendo o deputado. A proposta se reveste de interesse público na medida em que busca a proteção da coletividade, no que toca a adequação, adequada segurança sanitária e produtos entregues pelo serviço de delivery. Nesse sentido, a meu ver, a proposição, por meio da criação de diretrizes de comportamento sanitário das empresas e estabelecimento que realiza serviço de entrega em domicílio, coaduna-se com as demais medidas sanitárias já adotadas no âmbito do Estado de Santa Catarina, no sentido de minimizar ou evitar o contato social durante a crise da saúde decorrendo da epidemia ou pandemias. Neste mesmo norte, contempla o interesse público da emenda substitutiva global de autoria do deputado Milton Obos, páginas 8 a 11, apresentado com o intuito de aprimorar o texto original, ajustando a normativa aplicável à matéria no âmbito nacional e estadual, como também a técnica legislativa. Ante o exposto, no mérito, voto pela aprovação do projeto, vez que atendido o interesse público com a emenda substitutiva global, páginas 8 a 11, corroborando, no entanto, o aprovado na SFT, no sentido de quem faz a apresentação da emenda, quando a matéria já estava na tramitação daquele colegiado, não se acha concluída a análise da juridicidade da proposição. Então, afeta a CCJ nos termos dos também regimentais, artigos 146.1 e 149, parágrafo único. Então, é o parecer, como a emenda precisa de análise jurídica, retorna, então, a CCJ é o parecer do eminente relator. Coloco aí em discussão o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, aqui, esse projeto é um projeto que preocupa muito a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, porque, para quem nos acompanha, possa entender, nós temos aqui um projeto que está gerando, que ele está regulamentando o serviço de delivery, impondo algumas medidas sanitárias a serem observadas. O problema é que, hoje em dia, o serviço de delivery está dissociado, na maior parte dos restaurantes, estabelecimentos, dos estabelecimentos que fazem a comida. Então, nós temos um iFood, um Uber Eats, que ele é contratado, que ele não trabalha para aquele restaurante, ele passa no estabelecimento, pega a comida e entrega. Só que nós estamos gerando uma responsabilidade para o restaurante, decorrendo de um serviço que é terceirizado. Então, o restaurante não tem como garantir que, e o projeto impõe algumas medidas sanitárias para o motociclista, para o compartimento, mas como que o restaurante, que não é responsável pelo terceirizado, vai fazer essa fiscalização? Então, se ele pode nunca ter visto aquele motociclista antes, se o trabalho dele é eventual. Então, me preocupa muito esse projeto, inclusive despertou muito interesse da, como eu falei, da preocupação da Brasel. Por isso, eu vou pedir vistas no projeto para tentar convencê-los, numa próxima reunião, de que nós devemos ter um pouquinho de cuidado aqui com esse projeto. Deputado, presidente, eu acho assim, deputado Bruno, o senhor tem razão em tudo o que está dizendo, mas também nós temos como responsáveis, por muitas coisas, de regularizar melhor isso, porque é muita anarquia, para não dizer outra coisa, bagunça. Então, eu acho que nós temos que fazer uma regulamentação, inclusive, de carteira para os delíveres. E não para o restaurante. Exatamente, carteira assinada, enfim, tudo, como trabalhador comum, porque eles trabalham. Então, eu acho que concordo contigo, mas acrescenta. Muito bem. Muito bem, senhor presidente. Deputado Ivan. A Casa discute já há cerca de três anos o novo Código Sanitário, catarinense, e está prevendo também alterações para esse tipo de procedimento. Só faço essa observação para quando o deputado Bruno devolver, a gente fazer essa análise. Que, inclusive, existe acordo de líderes para que esse novo Código Sanitário seja votado no primeiro semestre de 2023 também. Ok. Há já visto o pedido de vistas do eminente deputado, vamos adiando. Próximo projeto, deputado Marcos Vieira, também em relatoria, trata-se do projeto da deputada Ana Campagnolo, que proíbe de deletar mensagens, comentários e afins visíveis ao público dos perfis de páginas do governo do Estado de Santa Catarina nas redes sociais das outras providências. Relatório. O deputado faz aqui o histórico. Tramitação. 29 de outubro de 2019, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, após diligenciamento, obteve voto pela admissibilidade. Lávio do deputado Maurício Cudillac, que restou aprovado por unanimidade na reunião de 14 de julho de 2020. Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. A matéria foi rejeitada, por maioria, à luz do voto exerrado pela relatora deputada Paulinha, na reunião de 4 de agosto de 2021. Por fim, o projeto apontou nessa comissão. A proposição foi apresentada. Não foi apresentada nenhuma emenda até a presente data. Voto. Inicialmente, anoto que, por força do dispositivo dos artigos 144.3, 293 do Regimento Interno desse Poder, cumpre a essa comissão as proposições sobre o prêmio do interesse público, quanto aos campos temáticos e áreas de atividade, aludindo ao artigo 80 do mesmo Estaduto Interno. Considerando superada a análise quanto à juridicidade da matéria, no âmbito da CCJ, constato que a medida versada do projeto tem como finalidade impedir que o responsável por realizar a atualização da parte do perfil do governo do Estado, sendo ali nas redes sociais, bloqueio usuários e ou comentários, delete comentários e mensagens visíveis ao público, sejam quais forem incluídas as páginas e perfis do próprio governador do Estado, quando utilizadas para divulgação de ações e o agente do governo. Nesse sentido, observe que a medida visada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social, visto que busca reglamentar o uso de recursos tecnológicos, que promovem a atualização dos perfis e páginas das redes sociais do Poder Executivo de Santa Catarina, e pondero que a interação com a sociedade catarinense é imprescindível para aperfeiçoar a transparência das ações do governo, bem como para fortalecer o debate democrático em torno das políticas públicas demandadas pela comunidade. Sendo assim, vislumbro presente na proposta o interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada neste Parlamento. O voto pela aprovação é o voto do deputado relator Marcos Vieira. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Senhores deputados, senhora deputada, creio que era essa a nossa pauta, nossa assessoria, agradeço, parabenizo nossa assessoria aí pelo trabalho, doutor Bruno, pessoal aqui da assessoria da casa, parabéns pelo trabalho, agradeço a todos os deputados, deputada desta casa, uma honra, um prazer, um privilégio poder servir o povo de Santa Catarina, junto com vossas excelências. Sempre reuniões muito respeitosas, muito agradáveis. Muito obrigado, feliz Natal, feliz Ano Novo, Deus abençoe a todos e, se Deus assim quiser, ano que vem continuamos. Muito obrigado. Está encerrada esta reunião. Obrigado. Obrigado.